Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal para mais um vídeo aqui de Shadow of the Tomb Raider o terceiro e último jogo aqui da franquia mas antes da gente começar, se você é novo aqui no canal peço que se inscreva deixa o seu like no vídeo que isso é muito importante ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilha com seus amigos nas redes sociais dito isso, bora para a intro Bom galera, vamos embora aqui deixa eu ver para que lado para cá vamos nessa acho que eu estou com o inventário cheio vamos embora ali vamos continuar aqui com a missão Jonah, acho que estou perto da entrada da mina o Joe falou que fica na beira da montanha ele mandou um rebelde na frente para abrir obrigada aqui está aqui está vou gravar para a galera ver como é você jogando para depois você não ficar falando besteira grande abraço amigão vou ter que tomar cuidado humm aqui já é mais rojão, vamos lá para cá ok ok não dá para subir por ali ai consegui entrei o Nurato e Rakan acabaram de ir abra o portão que ela vai estar pronta vamos usar essa fogueira daqui né já vai ser útil já tem um ponto de habilidade deixa eu ver aqui eu tenho um ponto só acho que todos os que estão disponíveis ah, esse aqui aumenta a precisão se eu não tiro os potentes beleza esse aqui vai ser bom para o arco vamos nessa ok melhoria feita vamos nessa tem coisa aqui peraí achei tem mais coisa aqui vamos nessa eu ouço as falas deles só que não vejo onde estão os inimigos mas tudo bem eita porra está quebrando ok achei que tivesse mais de um não tem pronto parece um coisa de uma bomba alguma coisa do tipo cuidado e se paga o chico só o quão tác bela ma ma o que tu já tu escuta que kuba leque chúlma cobo o oxá colal en onor vale misvalu belal e ankoxíctu jole kukul calneveho minga minga Pronto, peguei isso aqui, vou pegar os recursos deles, vamos embora, esse parece ser o lugar certo, para que lado, peraí, deixa eu ver aqui, está cheio, tem algo que eu posso usar como isca não, né? Aquele é o portão que preciso abrir, pronto. 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 Cadê? Eu estou vendo uma luz ali, mas não estou vendo ele. Pronto. Pronto. Eita, filho da mãe, homem. Agora é só abrir aquele portão. Peguei. O portão pode estar no topo daquela parede. Ok, cheguei no portão. Não tem uma subida para cá. Vamos procurar o mecanismo aqui. Mas tem algumas coisas para coletar também. Vamos dar uma olhada aqui. Está cheio. Vamos dar uma volta aqui e ver o que a gente pode pegar aqui que possa ser útil. Vou faze mais algumas. É, já está. A munição já está no máximo. Isso aqui… É, não vou precisar. Opa! Ah, não. Isto aqui é para chamar atenção. AcשIT quem dá? Mais coisa, aqui é só jarro mesmo, vamos subir aqui, agora vamos que eu coletei tudo, vamos ver o que é que tem aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que é 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 que tem aqui. Acho que dá para ir pulando, né? Vamos ver o que é que tem aqui. Não tem uma forma de subir. Vamos ver. Vamos ver, vamos lá. Aí, consegui. Como foi tão difícil. Aqui tem um descido ali. Vamos ver o que é que tem aqui. É o único caminho. Tá bom. Vamos ver o que é que tem aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. O caminho, o negócio é ir lá para baixo Vamos Pior que era a mesma Ah, é sério que a passagem é submersa ainda mais? Parece que tem um templo lá embaixo Senote, o nome, ok Achei um caminho aqui já Vamos lá Acampamento encontrado, ok Deixa eu pegar essa fogueira aqui Temos uma pontabilidade Deixa eu ver, isso aqui é para o objetivo de desafio Não vai ser, isso aqui tem três pontos Dois pontos, desbloqueio, concluí a tumba do desafio Deixa eu ver Atração da vibra, cria flechas, iscas Ótimo, estava precisando mesmo disso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa útil aqui Não, espera aí, isso aqui também é bom Vou pegar esse Aperta F para eliminar outro inimigo que esteja perto Bom para eliminar Bom para o combate corpo a corpo Bom, vamos lá Bom pessoal Eu vou fazer um vídeo mais curto Até porque meu tempo está meio corrido No próximo vídeo nós vamos explorar mais aqui Vamos continuar o jogo Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um vídeo aqui Do nosso querido Shadow of the Tomb Raider Meu muito obrigado a todos Tchau, tchau E até o próximo Fui